França, uma nação cuja magnificência imperial levou a criar alguns dos maiores feitos de engenharia que o mundo já viu. A França foi governada por homens que se comparavam a deuses e que moveram guerras sangrentas pelo continente. A busca pela perfeição levou esse povo a construir em escala monumental. Mas sua extravagância desenfreada causou uma revolução que trouxe o império à beira da ruína. Desse caos emergiu um fabuloso conquistador. Seu objetivo era edificar um império como o de Roma. Construindo um império. Napoleão. 1163, Paris. Um exército de pedreiros trabalhando em blocos de calcário agita-se na Ilha de la Cité, uma ilha no meio do rio Sena. O local era sagrado há milhares de anos. Inicialmente foi um santuário druida. Depois transformado em um templo romano ao deus Júpiter. Mais tarde, tornou-se o destino de peregrinos cristãos, graças a São Diniz, torturado e decapitado aqui. O rei da França ordenou então a construção de uma nova catedral que seria a inveja de toda a Europa. Esse rei foi Luís VII. A catedral é Notre-Dame. Até hoje, uma das mais magníficas já erguidas. O dia da glória chegou. Olá, eu sou Peter Weller. Eu aprendi a Marseillaise, talvez a mais apaixonada na nação, 15 anos atrás, quando eu decidi tomar um tempo e vir aqui para as ruas de Paris e retratar os passos da Revolução da Revolução French. Mas a imediante legado da Revolução da Revolução da Revolução foi, por não é, dias de glória. Foi um rei de terror rei, que deixou a França em caos politicamente, com corpos de cabeça, e eventualmente levou a Napoleão. Democracia foi depois de vir. Mas, como as as fundas da democracia são batidas em sangue, então também batidas em beleza. E a glória e a beleza de França endureu em sua inventação, inovação, em suas artes e ciências, em sua construção civil e arquitetura, e em sua incomparável facilidade, para construir, como um cathedral. A palavra cathedral não é apenas uma grande igreja, genericamente. É a palavra catedra, que é a sede de um bicho, ou o arco-bicho, o pôpe, representado em um particular paris ou distrito. Isso é a cathedral de Paris, Notre-Dame de Paris, a Lady de Paris, dedicada à a Virgin Mary. It ain't bad, is it? As a matter of fact, it's probably the world's most famous church. Now, before this, in the early Middle Ages, churches were built in a style called Romanesque, using elements of real ancient Rome, like columns and capitals. Romanesque churches were short and fat and squatty, with big thick walls, little bitty windows, barrel vaults, rounded arches. Even the romanesque sculpture was austere and solid. But the churches didn't hold a lot of folks. And the bishop of Paris, Maurice de Sully, not only wanted a church that would fill up with thousands, he wanted a church that would inspire awe. Maurice de Sully era um ícone cristão na França. Após anos de lutas sangrentas, ele e Luís VII quiseram consolidar seu domínio sobre as terras feudais francesas. A grande catedral deles seria a pedra angular desse novo regime e símbolo de sua autoridade inquestionável. Seria construída de um modo nunca antes visto na terra. Maurice was the bishop of Paris at a moment when Paris really was a boomtown. Louis VII established Paris definitively as the capital of the kingdom of France. I think Maurice wanted to build a building that was worthy of the status of the city and men of enormous wealth and power. The two centuries from the 1100s to the 1300s that it took to build Notre Dame, from soup to nuts, is a period we call Gothic. But originally Gothic was a disparaging term. Isn't that always the way when the next generations don't like anything that came before? Gothic falsely meant of the gods or barbaric. But Gothic is majestic with tall decorative spires and thin lancet windows and round rose windows and stained glass and huge, massive piers inside, wide naves. When you think Gothic, think vertical. The Gothic, one of its primary characteristics is the sense of both spaciousness and scale and extreme lightness, both structural lightness and then an interior filled with light filtering in through the stained glass windows. It presented a kind of new vision or a new image of heaven to the worshiper. Notre Dame tem o comprimento de um campo de futebol com paredes que se elevam mais de 30 metros. É tão grande que engoliu a velha igreja de Sully, a qual continuou funcionando durante os primeiros anos da construção de Notre Dame. Andimes permitiam o erguimento de materiais e equipamentos pesados como madeirame e alvenaria para construir as abóbadas. Um engenhoso guindaste giratório movido à tração humana acoplado no topo do andime era usado para içar a carga mais pesada. Para construir a catedral, milhares de operários despenderam suas vidas inteiras erguendo essas paredes. Ese mason seems to have had a mark which he would carve into the blocks so that they would get paid by the piece. One often has the romantic notion that each stone was a kind of carved prayer. But it was much more practical than that. If there was no money, there was no work. So many thousands of tons of stone were needed that it started a craze called the cult of carts wherein men, noblemen and commoners would hook themselves to ox carts and pull the stones seeking absolution along the way. Now as opposed to Rome and the Renaissance and even now where architecture is deductive, that means it's thought out on paper according to mathematical proportions, Gothic architecture was additive. Some of these churches were just drawn in the dirt and then they went up. It's not to say that they didn't have a plan but if they made a mistake they added a pier or a wall or a pointed arch. Now the thing with Notre Dame is that the weight of these stones, the downforce was so incredible. They also had the added problem of the wind because they were building up. Subsequently they invoked this fantastic engineering element called the flying buttress. The flying buttress is this sort of half arch which displaces the weight out and then down. Notre Dame was so magnificent that it started a craze of Gothic building throughout Northern Europe even before it was half finished. No passado quem quisesse construir verticalmente era frustrado pela gravidade. O peso esmagador de um teto de pedra criava demasiada pressão externa nas paredes. Talvez tenha começado como um tipo engenhoso de andaime para assustar as paredes. Os arquitetos rabiscaram plantas da estrutura em ascensão e obtiveram a solução do contraforte volante elemento vital no estilo gótico. Com esse suporte paredes carregadas podiam conter grandes orifícios para janelas majestosas que antes eram impossíveis pois as paredes eram frágeis demais. em 1190 foram erguidas as paredes ao sul e ao norte da nave bem como as abóbadas inferiores. As torres a oeste também estavam sob construção elevando-se à altura da grande janela de Rosácea talvez o mais famoso vitral do mundo. Em 1196 com a saúde debilitada o bispo estava decidido a fazer de Notre-Dame a catedral mais extraordinária da Europa mesmo que não vivesse para vê-la pronta. Maurice de Sully in his will left money for the roof of the cathedral and through his generosity left his mark on his beloved church. A catedral de Notre-Dame foi concluída em meados do século 14 quase 200 anos após o início de sua construção. Era o símbolo de um império em ascensão. Sua grandiosidade e beleza pronunciavam o poder e a glória que estavam por vir. mas primeiro o império seria abalado em seus alicerces por um monarca que se comparou a um deus cercou a França de fortificações espetaculares e construiu o maior palácio que o mundo já viu. 1648 a França tinha uma nova dinastia a casa dos Bourbons o país emergia de séculos de guerras sangrentas e surtos devastadores da peste o novo rei tinha apenas nove anos era Luís 14 Luís começou seu reinado em uma época na qual nobres que haviam perdido o poder não pretendiam deixar a situação assim e com um menino no governo eles conspiraram os nobres rebelaram-se forçando o pequeno Luís e sua família a fugir e se esconder mas a família real retomou o controle e Luís jurou que nunca mais deixaria alguém desafiar sua autoridade o menino tornou-se um jovem e seu gosto pelo extravagante também cresceu especialmente seus projetos de construções monumentais diferente de Notre Dame um tributo a Deus Luís resolveu erigir um monumento a si próprio rompendo radicalmente com seus antecessores assumiu o controle absoluto transferindo a sede do governo para fora de Paris estabelecendo-o em uma cidadezinha 20 quilômetros ao sul Versalhes em 1661 arquitetos começaram a trabalhar em um complexo colossal que seria o centro nevrálgico do império Louis XIV wanted spectacular achievements he wanted spectacular engineering spectacular architecture Versailles itself is a statement that says a lot about the kind of image he wanted to project to the world he wanted to be number one power Versailles it was here that the powdered wig and puff pastry were raised to high art 700 rooms 2000 windows 1250 fireplaces 1800 acres of gardens 1400 working fountains and not only did Louis call these magnificent digs home he also called them office because if you're the king you don't go to work work comes to you after all this is the dude who said let that say moi the state is me and what better place to be the state than in a pad that's got an entire hallway made out of mirrors let me put it this way if you were called on the carpet Versailles it was a pretty long carpet by 1682 when Versailles was finished it would become the symbol of the power and the glory of the regime ancien se the garden and the trees were the most beautiful that the world would have to have water to solve this problem Louis encomendou one of his most extraordinary feitos of engineering a machine Marley a enorme station bombadora to bring water to 4 kilometers and half to the to his quer the font here inaugurada por Louis em 1684 a máquina Marley era um milagre de engenharia hidráulica funcionava graças a corrente do Senna que fluía através de 14 rodas de água gigantes capazes de fornecer 378 milhões de litros de água por dia no seu entender Louis transcendia a mera mortalidade ele se identificava com Apolo o deus solar grego e adotou um novo título rei sol enquanto consolidava seu poder absoluto em casa Louis 14 voltava-se para o resto da Europa para E Europa que França já o poder é para realizar seus sonhos imperialistas o monarca francês recorreu a um dos maiores engenheiros militares do mundo Sebastián de Vauban Vauban demonstrou seu brilhantismo no campo de batalha com uma estratégia de ataque revolucionária o método de trincheiras paralelas ela salvaria vidas e mudaria os métodos de guerra por centenas de anos 1673 Vauban pôs seu método de ataque à prova sob canhonaços no cerco ao forte holandês de Maastricht Vauban posicionou as tropas de Louis ao longo de uma primeira trincheira paralela ao forte a 540 metros dele fora do alcance dos canhões as trincheiras paralelas avançaram até a artilharia de Louis chegar perto o suficiente para abrir brechas nas muralhas da fortaleza inimiga sua técnica funcionou perfeitamente as tropas francesas irromperam pelas brechas sobrepujando os holandeses a estratégia bélica de Vauban levou a França de vitória em vitória permitindo que Louis viajasse às linhas de frente coisa muito arriscada para reis anteriores Cada primavera, Louis liderava seu exército para cercar cidades fronteiriças levando a corte consigo, inclusive sua rainha e suas amantes A tática de cerco de Vauban ajudou Louis a expandir as fronteiras da França seu gênio defensivo construindo e renovando 300 fortes ao redor do país tornou o reino praticamente inexpugnável In ancient Rome, the geometrical shape that was considered most divine for building was the circle or the square for its precision and symmetry We call this today the centralized plan Now this centralized plan became the inspiration for Vauban to build a fort, except in the shape of a star But the real genius of Vauban was that he could adapt these forts to any terrain He could read the valleys and the rivers and the cliffs and build his trenches and moats and walls to maximum effectiveness He could eliminate blind spots where offenders could hide at the same time giving the defenders the best vantage points in which to return fire What Vauban gave to the kingdom of France is the fact that during 150 years after him never the war became inside the territory of France The war was always outside That's very good for the king Mas os gastos desenfreados de Louis em centenas de fortes deixaram o país à beira da ruína Vauvan ofereceu ao rei uma solução simples Pachar os nobres, não só os camponeses Sua sugestão foi rejeitada Mas a ideia ressurgiu 100 anos mais tarde, durante a Revolução Mas por enquanto, Louis XIV era o monarca mais poderoso da Terra Com sua expansão europeia em andamento Ele tentaria dominar os mares com uma passagem ligando o Atlântico ao Mediterrâneo Passagem que ninguém acreditava ser possível construir Louis XIV tamed nature just like he did empires He pulled these parks and gardens of Versailles right out of a marsh He spared no expense in diverting the rivers around Versailles To fill up these 1400 fountains But while these fountains were being designed There was a salt tax collector named Pierre-Paul Riquet Who had water dreams of his own He dreamed of connecting the Mediterranean Sea With the North Atlantic Ocean With a waterway that would cut all the way through France The influence of France during the reign of Louis XIV Was so profound that French became the spoken language Amongst the educated of Europe As well as the language of diplomacy Amongst all the European monarchies But Louis XIV detested dependency upon these monarchies Particularly Spain for its access From the Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean Well this tax collector with a dream Pierre-Paul Riquet Was going to fix that little problem for Louis With the Canal du Midi That would not only connect the Mediterranean Sea To the North Atlantic But would pave the way for the 19th century industrial revolution But to have a canal would be an absolute must For any country that wanted to make money Pierre-Paul Riquet Era um menino Quando ouviu falar Da ideia de um canal Através da França Que permitisse aos navios Evitar a longa viagem Ao redor da Espanha Ele sonhou com isso Toda a sua vida I doubt whether Riquet Was very easy to live with Because he was so Caught up with this project He was so I think it's fair to say He was obsessed by it Something in him Made him want to build Made him want to achieve Something concrete That would go down For posterity 1662 Aos 52 anos Após arrecadar uma fortuna No lucrativo negócio De cobrar impostos para o rei Riquet Estava disposto a abandonar Sua confortável aposentadoria E entrar na história da engenharia Com uma solução genial Para um dos mais vexatórios Problemas arquitetônicos do século Como manter o canal Repleto de água Ele descobriu uma série de rios Que podiam ser canalizados Para alimentar o canal Em seu ponto mais crítico Mas teria de controlar O fluxo da água O ano inteiro Um reservatório Foi um lance de gênio Riquet solucionou o dilema Que ninguém conseguira antes dele Só havia um pequeno problema Para suprir o canal Com água suficiente Ele teria de construir A maior represa Que o mundo já vira Ela teria 30 metros de altura E 136 metros de espessura Atrás dela Um lago artificial De 7,5 bilhões de litros A bacia de Saint-Ferreol Apanharia a água De vários mananciais Funcionava bem no papel Mas só havia um homem no mundo Com dinheiro suficiente Para financiar o projeto Audacioso de Riquet Para chegar ao rei Ele precisava convencer O seu todo poderoso Ministro das finanças Jean-Baptiste Colbert Riquet esboçou suas plantas E apresentou-as a Colbert Este imediatamente Reconheceu-lhe o potencial Para fornecer receita E lucro para a nação O passo seguinte Foi convencer o rei Que gostou da ideia O canal seria um projeto Grandioso Digno de seu reinado Louis XIV Acutely Realizeu O potencial De arquitetura Para estabelecer Uma imagem Que iria Não só A autoridade E o status Mas também O rei Do rei De França Que ele O rei Mesmo assim Riquet teve de empenhar Suas próprias economias Para custear um terço Do projeto Antes da aprovação De Louis Em 1666 Sem qualquer formação Em engenharia Riquet entregou-se A ousada tarefa De construir seu canal Gigantesco Começou pela construção Do reservatório De Saint-Ferreol Que levaria quatro anos Com as obras Do reservatório E do sistema De alimentação Em andamento A construção Do canal Propriamente dito Começou em Toulouse A 17 de novembro De 1667 Em janeiro De 1668 Dois mil operários Já estavam trabalhando No auge Da construção Do canal Riquet Tinha uma mão De obra De 12 mil pessoas Incluindo 600 mulheres Devido a falta De homens Para assegurar Uma força De trabalho Grande E confiável Ele pagava Bem acima Da tabela Fornecendo Alojamento Férias E dias de folga Pouco demorou Para que o projeto De Riquet E suas generosidades Trabalhistas Suscitassem críticas Opositores Do canal Acusaram-no De gastar dinheiro Para sua própria glória Em um projeto Fatado ao fracasso Até Colbert Começou a ter dúvidas Em 1677 A construção Que já durava Dez anos Entrou em crise Quando o canal Se aproximou Da encosta sul Da serra De Anserine Riquet Propôs Outra ideia Arrojada Construiria O primeiro túnel Para a navegação Do mundo E o faria Com explosivos Quando a notícia Do plano Chegou a Paris Colbert Entrou em pânico Ordenou Que as obras Do canal Fossem suspensas E submetidas A investigação Por especialistas Se eles Aprovassem O sonho De Riquet Seria realidade Se desaprovassem Décadas de trabalho Ardo iriam pelo ralo E a fortuna De Riquet Estaria aniquilada 1677 O canal de Midi No sul da França Um dos maiores Feitos de engenharia Da história Estava À beira Do desastre Após Dez anos De esforço Incansável Pierre Paul Riquet Corria o risco De perder tudo Quando se soube Em Paris Que ele planejava Abrir um túnel Em uma cadeia De montanhas O ministro das finanças Jean-Baptiste Colbert Ordenou a suspensão Das obras Para investigar O que ele achava Ser impossível Usar explosivos Usar explosivos Para construir O primeiro túnel Navegável O trabalho De toda uma vida E a fortuna De Riquet Estavam por um fio Durante 15 anos Riquet Enfrentar Todos os obstáculos Possíveis Da natureza E dos homens Para construir Seu amado canal Mas agora Aos 76 anos Estava exausto Em 15 de maio De 1681 O canal De Midi Foi inaugurado O canal De Midi É uma peça A solução Para transporte De água Na França É a melhor solução Ainda hoje E o canal De Midi Mostra o caminho O canal De Midi Foi apenas Um entre Dezenas De projetos Construídos Por Luís XIV Em sua sede Por poder e glória Mas no fim Do seu reinado Seu esbanjamento Levará a França À beira da ruína Seu governo autocrata E vultosas dívidas Semearam a revolta Que germinou Um século Mais tarde In 1789 The monarchy Was deposed By the French Revolution King Louis XVI And Marie Antoinette Had their heads Cut off In the Place du Roi But the reign Of terror Would turn in On itself And Danton And Robespierre And the other Fathers of the French Revolution Would either Be murdered In their bathtub Or die By the guillotine Themselves And out of this chaos Would come a young Brilliant general From Corsica Who would lead France Into a new era Of empire 1795 Um oficial Oriundo de uma Pequena ilha No Mediterrâneo Estava prestes A dar o primeiro Passo rumo Ao poder A vertigem Dominava Paris Após três anos Sangrentos Que se seguiram A revolução Francesa O reinado dele Cativaria A imaginação Do povo francês E o lançaria No cenário mundial Como um dos maiores Conquistadores Da história Seu nome era Napoleão Bonaparte Napoleão Was a force of nature Audacity Was his middle name Napoleon Imposed himself Upon Europe With such force That he goes down In the annals With Caesar And few others A ascensão A ascensão de Napoleão Foi meteórica De comandante Do exército Do interior A general Das forças Na Itália Em apenas um ano In 1796 In 1796 Austria Attacked French Troops In Italy And Napoleon Took a disaffected And undernourished Army And turned it Into a veritable Force He beat Austria In battle After battle Eating up Most of Northern Italy Finally Even bringing That serene Republic of Venice To its knees When Napoleon Returned to Paris He was a star And then he Started to take over But believe me After ten years Of the blood And guts Of the French Revolution The people Of Paris And France Were ready To say Praise the Lord In 1804 Napoleon Was crowned Emperor Notre Dame This said There's a preparatory Drawing of Jacques-Louis David Of the event Where Napoleon Is taking the crown From the Pope And crowning himself He also turned To his brother And said If that He could only See us now Now with His astounding Ego It's interesting That Napoleon Was averse To creating Monuments To himself But he created One Seventy thousand Tons of stone In the shape Of an arch Model on the Arch Of Titus In the form Of Rome It would be Called the Arco De Triunfo Em 1809 Napoleon Escolheu O projeto Do arquiteto François Chalgrin Para seu Arco Do Triunfo O local Escolhido Foi o final Da avenida Champs-Elysées Na Place De l'Etoile A estrutura Consiste Em um Simples Arco Com uma Passagem Abobadada De 29 Metros De altura Por 14 De largura No total O arco Mede 49 Metros De altura Por 44 De largura Duas Vezes Maior Que sua Inspiração Em Roma Na base Dos pilares Do arco Existem Quatro Enormes Altos Relevos Celebrando As guerras Revolucionárias E napoleônicas A visão Desse arco Colossal Erguendo-se Majestosamente Na rua Mais célebre De Paris É como Uma coroa De poder E glória Singindo A capital Francesa Napoleon Napoleon Was a Self-made Man And That's In Many Ways What Much Of The Revolution Stood For Was That Kind Of Brash Individualism Which Took People's Breath Away By 1812 Napoleon Had conquered Most Of Europe But Then The Boy Bid Off More Than He Could Chew Invaded Russia And The Rest As We Say Is History Poor Supply Trains Harsh Winners The Resiliency Of The Russian People Napoleon Was Defeated Forced To Abdicate And Exile To The Island Of Elba But He Escaped And Enjoyed A Short Reprise To Power We Call The 100 Days Before He Was Defeated At Waterloo And Exiled Again This Time To St. Helena And For Good Perhaps In Respect And All That The French Felt For Napoleon They Continued To Work On The Arc de Triomphe Until It Was Finished In 1836 And The Arc de Triomphe Would Stand As The Emblem Of France Until A Wired Bizarre Skeleton Of A Building Made Out Of Iron Would Change The The Arco Of Triunfo Seria O Símbolo De Paris Por Mais 50 Anos Até Ser Superado Por Uma Torre Que Cativou A Imaginação Do Mundo Metros Símbolo Arrojado De Otimismo E Autoconfiança Um Concurso De Projetos Avaliou 100 Propostas Incluindo A Da Empresa De Engenharia De Gustave Eiffel Desde A Década De 1830 Engenheiros Tentavam Construir Uma Torre Semelhante Sem Sucesso A Reputação Internacional De Eiffel Como Excelente Construtor De Enormes Pontes E Estruturas Colossais Bem Como Seu Desenho Elegante Para A Torre Garantiram A Sua Vitória Mas A Torre Não A A De Eiffel 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 A torre tem 299 metros de altura, a mais elevada estrutura até então construída pelo homem. Em janeiro de 1887, Eiffel deitou as fundações no Champs-de-Mar e na margem esquerda do Sena e encontrou seu primeiro problema. Amostras do solo sob dois pilares ao longo do rio estavam molhadas e moles, um sério obstáculo para uma torre de 7 mil toneladas. A solução de Eiffel, uma inovadora forma de ancorar sua torre colossal. Para os alicerces do lado do rio, ele afundou câmaras herméticas de ferro, ou caixas pneumáticas, a fim de que operários pudessem escavar abaixo do nível da água até um leito sólido de rocha. Os alicerces foram assentados na diagonal, de modo que as quatro enormes colunas da torre exercem sua pressão em ângulos retos até os blocos de fundação. Eiffel demonstrou seu gênio inovador no desenho para os encaixes cilíndricos que sustentam as colunas. Em cada um, pôs um êmbolo hidráulico para alinhar as colunas, uma vez que fossem erguidas. Eiffel enfrentou então o maior desafio de todos. O vento. Sua solução seria vital para toda a futura tecnologia dos arranha-céus. Todos os grandes nomes da arquitetura no século XX seguiriam seus passos. Eiffel era uma autoridade em aerodinâmica de vastas estruturas. Mas mesmo ele estava construindo o rumo ao desconhecido. Utilizou uma série de pilares com treliças precisamente calculadas com beiradas recurvas para mitigar os efeitos do vento. Projetou a torre de modo que nunca oscilasse mais que 10 a 12 centímetros na mais forte ventania. Em 1º de julho de 1887, a torre começou a erguer-se. Pedaços enormes da estrutura de ferro foram içadas aos seus lugares por guindastes a vapor. Dois terços dos remites foram inseridos nas oficinas para permitir uma montagem rápida. A construção aerodinâmica de Eiffel foi um sucesso. Em contraste com as décadas despendidas na construção de grandes monumentos anteriores, ou os quase dois séculos para edificar Notre-Dame, a torre Eiffel foi construída em apenas 22 meses, com somente 300 metalúrgicos. Ao ser terminada em 1889, a obra-prima de Gustave Eiffel substituiu a grande pirâmide de Gizé no Egito como a mais alta estrutura do mundo, um recorde superado apenas em 1930 pelo edifício Chrysler de Nova Iorque. O que é maravilhoso sobre a torre Eiffel é que é tão horrível, a França, durante os primeiros anos depois que foi construído. É reflete a França tecnológica modernidade, a artefactual audacidade que não layu bem com algumas das tradicionais elitês. E hoje é agora regarded como simplesmente lindos. Eiffel foi construída em 1889, a torre Eiffel foi aberta para o mundo. Gustave Eiffel conducted personilidade-guida tours para muitos celebridades e royais, incluindo Buffalo Bill, o Shah de Persia, o King de Siam, o Prince de Wales, e até Thomas Edison. Mãe meninais compras chamadas chamadas de Eiffel Climbers. A torre foi o hito da exposição, atratando quase 2 milhões de pessoas. Gustave Eiffel financedia quase 80% de torres em exchange for the proceeds from all the concessions. Ele got his money back within a year, e a torre eventualmente made him a very rich man. A Eiffel Tower symbolized an ideal Republican society, that is, the towers made up of many small pieces that interconnect and mutually support each other, all people from all walks of life, mutually supporting each other in a Democratic government, holding up the Republic and moving it forward. In spite of the cranky cab drivers of Paris, I love this town, and I love France. And then again, cab drivers are cranky anywhere. If I could go back in time, a few things at the top of my wish list would be to hang out for a weekend at Versailles with Louis XIV, or sip a coffee with one of my own personal heroes, Victor Hugo, or watch Suzanne paint a Rodin sculpt. As it is, I'm quite content to take my coffee looking up at Notre Dame or staring at the stained glass of Chartres Cathedral or gazing up at the Eiffel Tower and wondering how in the heck did they get only 11 pounds per square inch at the greatest points of stress on that thing? The grace and the style and the sophistication of the French have persisted from Charlemagne right into the 21st century. How do they do it? Well, some say it's arrogance. Personally, I think it's confidence. Vive la France! For the History Channel, I'm Peter Weller.